Olha, estamos com o Tiago Mello, o repórter Tiago Mello está conosco para falar a respeito de um caso chocante. Garoto de criança, bebê de 16 dias, que foi vítima de espancamento, foi parar na UTI. E tem novidade sobre esse caso. Tiago Mello, boa tarde. Boa tarde, Joel, sou Eli, a todos que nos assistem. Ontem nós colocamos aqui no Jornal do Piauí que o bebê estava internado no HUT, realmente ele esteve lá na UTI. E após, durante a tarde, ele terminou sendo transferido para a maternidade Walferrais, na zona sudeste de Teresina, no Diceu. O estado de saúde continua grave, porém há uma pequena melhora. O bebê ainda sofre de insuficiência respiratória e por conta disso o estado de saúde ainda é considerado delicado. Ele está sob cuidados de uma equipe multiprofissional lá naquela maternidade. Tiago Mello, houve também um caso, a gente tem se deparado com casos de violência, agressão, assalto. E não conseguimos nos acostumar com isso, nem podemos. E nós ficamos chocados quando estamos diante de flagrantes dessa situação. É, e a gente vai mostrar agora mais um, Joel, esse aconteceu ontem, durante a tarde, por volta das 3 da tarde, na Avenida Barão de Gurgueia, o assalto a uma loja especializada em venda de derivados de borracha. Aí são os suspeitos, eles chegam exatamente às 3 e 17, o primeiro desce o garupa, o piloto agora vai descer e repare que o piloto, ele puxa de uma das pernas, né? Ele parece estar montando um pouco de uma das pernas da perna direita. Isso pode ajudar na identificação. Aí o comparsa já tira a arma, anuncia o assalto e olha só, ele atinge com a arma, com uma coronhada, o funcionário. Aí ele vai até o caixa, pede dinheiro, ela repassa para ele o dinheiro, ele continua verbalizando com ela, a gente percebe isso. A funcionária, de acordo com o boletim de ocorrência, é muito apavorada. E ameaça o tempo inteiro. Várias vezes ele aponta a arma para ela, até que ele salta o balcão. Olha aí. Ele salta o balcão e ele mesmo começa a revirar gaveta, os espaços lá, onde acreditava que tinha dinheiro. Desrespeito absoluto, hein, Tiago? É, totalmente. Muita violência, aí ele pula de volta o balcão e vai sair. Nesse momento, você percebe, ó, a perna direita do piloto, ele termina puxando um pouco, mancando da perna. Pode ser uma característica importante. Uma característica marcante que pode ajudar na identificação. É, ajudar a polícia na identificação. Eles levaram cerca de dois mil reais dessa loja, que fica na Avenida Barão de Gurgueia. E não foi essa a única ação. Ontem também à tarde, chegou a polícia o conhecimento de outras duas ações dessa dupla. Eles roubaram duas motocicletas, uma delas de um advogado. A moto tinha um sistema de bloqueio e ela terminou parando e eles abandonaram o veículo. Roubaram, em seguida, uma outra motocicleta, que também foi recuperada pela polícia. Além dessa daí, a polícia também conseguiu chegar a essa moto. E depois de toda a situação, um possível proprietário da moto se identificou lá na delegacia, dizendo que a moto lhe pertencia e que ele também tinha sido roubado. Portanto, essa moto que aparece nas imagens está apreendida em poder da polícia. E os investigadores lá do terceiro distrito policial estão checando se, de fato, ela também foi roubada. Essa moto aí, de acordo com o declarou o proprietário. É um absurdo. Três e meia da tarde, o cidadão entra na loja armado, promove um assalto. Isso já bastava para a gente chamar atenção para a falta de respeito. Não bastasse isso. Ele agride, ele salta o balcão, arranca as coisas de dentro das gavetas, desrespeitam a população. E essas câmeras, eu espero, as câmeras de segurança dos estabelecimentos, não estão servindo apenas para mostrar o desrespeito dos criminosos com a população, com o cidadão, mas que sirvam também para a identificação. E para que isso aconteça, é preciso que haja participação de você, telespectador, que vê essas imagens desrespeitosas, imaginando, inclusive, que isso pode acontecer com alguém, com você, com alguém da sua família, para ajudar a identificar esses criminosos que cometem esse tipo de crime, que não tem mais medo, não são mais intimidados por nada. Detalhe, João. O funcionário que tomou a coronhada levou quatro pontos no rosto. Ele se feriu, levou quatro pontos, teve que ir ao hospital. E a população pode ajudar a identificar esses criminosos, mandando mensagem para o WhatsApp do 3º Distrito Policial. O número é o 988-48-8747. 988-48-8747. Você passa a informação, sua identidade é mantida em sigilo, e a polícia vai tentar chegar até esses criminosos. É isso, Tiago Mello. É isso. Boa tarde a todos.